E nada acontece por um acaso, tudo tem a permissão de Deus. E vocês, através dos meios que Deus se utilizou, um dia se encontraram. E vocês, através dos meios que Deus se encontraram. E vocês, através dos meios que Deus se encontraram. Música É o que Deus uniu, o homem não separe Música Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Música 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 Música